E fala aí pessoal, eu sou o Dark, e hoje nós vamos testar o novo modo Rampage e comentar sobre as novas atualizações, tanto das novas skins, do sistema de temporada e tudo mais, beleza? Então, vamos pro vídeo. E aqui na sala de premiações nós podemos ver que já modificou um pouco, e no caso, a temporada que os testadores de Alpha estavam jogando já terminou, então eu posso trocar esses pontos, aliás, esses pontos aqui foi o André que deu pros influenciadores, então valeu aí pelos pontos pra gente testar. Então vamos lá, pelo que parece, 200 de patente dá pra trocar por 1000 pontos de temporada, e vamos ver aqui o que a gente pode trocar com esses pontos. Então, chegando um pouco pra esquerda, nós vemos isso. Eles poderiam fazer até uma masmorra semanal toda nesse estilo aqui, eu achei bem da hora. E chegando aqui, nós podemos ver essa espécie de lápide, o que será que é isso, hein? Quem sabe futuramente eu faço um vídeo decifrando esse texto aqui. Mas clicando aqui na interrogação, nós temos esse textão de Facebook, explicando todo o sistema de temporadas. Pontos de temporada e skins. Troque seus pontos de temporada por skins exclusivas. No final de cada temporada, sua pontuação final de patente é convertida em pontos de temporada, que podem ser trocados por novas skins de classe. Então sim, caso você tenha terminado o mês com 214 de patente, por exemplo, você vai poder pegar essa sua patente e trocar por pontos de temporada. E com esses pontos, você vai poder trocar por novas skins. E mais futuramente, os desenvolvedores pensam em até colocar outros novos prêmios pra você poder trocar. E bem, continuando aqui, aumente sua patente, vencendo outros jogadores no modo competitivo ou jogando as masmorras semanais diariamente. Skins novas podem ser equipadas na tela de editar personagem. E o conjunto de skins disponíveis será atualizado periodicamente. Portanto, obtenha suas skins favoritas sempre que puder. E uma coisa que o desenvolvedor André já falou, é que periodicamente as skins vão ser trocadas. E pode ser que futuramente, alguma skin possa voltar pra cá, ou então, possa ser comprada de alguma outra forma. Então, pessoal, pelo que parece, nós só vamos poder trocar a nossa patente pelos pontos só no final do mês. Então, por exemplo, se você quiser juntar 300 de patente em uma semana e trocar por moeda e depois juntar mais 300 de patente em outra semana, eu acho que não vai dar pra fazer isso. Você só vai poder trocar no final do mês, quando acabar a temporada. Então, basicamente, como nós vimos, os pontos de temporada são os pontos em que a gente vai poder trocar por essas skins e também futuramente vamos poder trocar por outras coisas. Então, aqui na esquerda nós já podemos ver as skins que nós podemos trocar. Então, vou pegar... Esse aqui eu achei bem interessante. Vou pegar essa guerreira de elite aqui. Ah, aqui já mostra um atalho pra se a gente quiser editar o personagem na hora. Eu vou pegar aqui do alto mago e vou editar o personagem. Então, vamos lá. Pronto, acho que foi... É, foi, só que eu tenho que habilitar. Eu esqueci onde que habilita pra ver a skin. Deve ser nas configurações. Poderiam colocar aqui mesmo a opção de habilitar pra ver a skin. Ó, já abri a conquista. O que importa é a aparência. E ganhei um primeiro Grimório, que é uma referência ao livro Necronomicon, né? Grimório. Necronomicon. Será que é um patch? Não, é um... Caramba, 19.000. Dá bastante aí de ataque. Interessante. Olha só, mas... Uma adaga de magia, né? E bem interessante. E se eu não me engano, existem outros livros desse daqui. No final do vídeo, acho que eu vou mostrar aí na tela, porque é spoiler. E agora, nós vamos testar o novo modo Rampage. Que basicamente é um super Ultra Master Sony Blade difícil, tá ligado? Então, vamos aí testar esse novo modo, enquanto eu vou comentando as outras novidades do jogo, beleza? E então, chegando aqui na nossa tela inicial, nós podemos ver os nossos slots. E eu tive que apagar o slot do meio pra jogar esse novo modo Rampage. Mas bem futuramente... Assim, futuramente mesmo, sim. Vai demorar um pouco, pelo que falaram. Mas no futuro, vão abrir mais slots pra direita. Então, você não vai precisar apagar um slot seu pra conseguir jogar o novo modo Rampage. E bom, selecionando aqui pra jogar o novo jogo, nós vemos isso. Agora, você pode iniciar o novo jogo no modo Rampage. Nesse modo, os inimigos são mais desafiadores. Porções não podem ser usadas e o custo pra reviver é mais alto. Finalize a campanha no modo Rampage com 100% ou mais para ganhar itens lendários exclusivos. Ó, bem interessante. Aqui, a gente já tem uma tela de seleção de classe, de olhos e tal. Bem diferenciada. E aqui, eu acho que eu vou escolher o Ladrão. Porque o Ladrão, ele tem mais 30% de dano com martelos. E no caso, o Martelo do Trovão é o item de começo que dá mais dano. Então, eu vou de Ladrão mesmo. E pode ser que esse novo modo, existem outros itens mais fortes. Mas aí, qualquer coisa, eu mudo de classe depois. Acho que esse modo vai ser bem... E vamos lá. Então, vamos ver se realmente tá tudo isso mesmo. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Então, vamos lá. Vamos ver se mudou alguma coisa da história. Era uma vez um poderoso feiticeiro que tomou um castelo. Acho que o feiticeiro deu mais dano aqui do que no modo normal. Descubra quem está por trás disso. Não. Então, vamos lá. Não dá pra ir pela esquerda por agora, porque a gente tá sem a espada. Mano, é muita nostalgia jogar essa primeira fase aqui. Ai, ai, ai. Tome. Que isso, meu filho? Calma. Cara aí, quer uma ajudinha aí? O que aconteceu com esses guardas? Cavalo. Pegue essa arma. A melhor adaga do jogo aí. Ele gosta. Fizeram até uma petição pra colocar essa adaga aqui na última fase 45. Então, vamos voltando aqui. Pegar essas áreas secretas. E aí, galera. Recentemente, o André Sante, que é um desenvolvedor do jogo, ele fez uma live comentando essas novas atualizações. E eu vou comentando aqui algumas coisas novas que ele veio falando na live, que eu achei bem interessante. E a primeira coisa é que perguntaram se no futuro vai haver algum elemento elétrico. E o André disse que não vai ter, já que o elemento luz já é relacionado ao elétrico dentro da mecânica do jogo. Mas acho que seria legal, talvez, um atributo elétrico. Assim como é o congelamento e o envenenamento, quem sabe? Ai, pessoal. Essa gameplay eu tô comentando aqui por cima mesmo. Eu já tinha gravado ela há um tempo atrás. Mas vamos lá. O segundo ponto... O segundo ponto é que o André também falou um pouco sobre as temporadas. E ele falou que pra quem quiser completar todas as skins, comprar todas as skins, vai levar ao total nove temporadas. Seriam nove meses. E se eu não me engano, isso contando que a pessoa consiga os 300 de patente todo mês. E fora que algumas skins podem sumir ou reaparecer esporadicamente. Então é bom escolher bem as suas skins antes que elas sejam removidas. Mas como eu já tinha falado anteriormente, no futuro elas vão reaparecer de alguma forma. E o terceiro ponto que eu anotei aqui foi sobre o banco. Que no caso, o banco futuramente vai ter uma atualização em que ele vai ser totalmente online. Você só vai poder colocar itens ou retirar itens dele se o seu aparelho estiver online. E futuramente nós também vamos poder comprar mais espaço no banco. E esse preço que vocês estão vendo aí na tela, na verdade ainda vai ser analisado, mas pelo que parece não vai ser tão caro assim. Então vai ser bem interessante, porque eu sei que tem gente que fica colecionando todos os itens do jogo. Então eu espero que não seja realmente caro. E continuando a falar sobre o banco, também foi sugerido na live que se você tiver um personagem no modo rampage, também foi sugerido pra você conseguir retirar ou colocar itens no banco somente com aqueles outros personagens que também estão no modo rampage. O desenvolvedor falou que essa ideia faz bastante sentido mesmo, mas eu não sei. Tipo, a ideia do modo rampage é pra ser bem difícil. E se você puder pegar itens bons logo no início, acho que perde todo o propósito do modo. Mas, vamos ver aí como é que vai ficar. Ah, e abrindo aqui as nossas conquistas, dentro do modo rampage, nós podemos ver que abriram novas premiações aqui. Curve-se perante o rei. Complete 102% no modo rampage. E daí completando esses 102%, nós vamos ter a túnica do espectro real. Que se eu não me engano, é aquela túnica do rei. A segunda conquista, nós temos tal qual o patrulheiro do tempo. Complete 101% no modo rampage. E daí nós vamos ganhar o traje do patrulheiro do tempo. E pelo que eu vi, ele dá bastante de dano mágico. Parece ser bem interessante. Nessa terceira conquista, nós temos o cara suja soja. Eu entendi a referência. Que é pra completar 100% no modo rampage. E daí nós vamos... Nossa, mano, eles colocaram já, velho. Pra quem não tá ligado, Há um tempo atrás fizeram uma petição, um abaixo-assinado, pra que eles colocassem essa adaga de ferro, que é o primeiro item do jogo. Só que uma versão melhorada dela. E já colocaram aqui... Não, não. É muito da hora quando a empresa ouve seus jogadores. E a quarta conquista, nós temos a fusão, que é quando nós vamos se juntar ao rei. E a quinta conquista, é o caçador de bruxas, quando a gente for derrotar o bruxo. E no caso aqui, eles estão chamando de bruxo, e não de feiticeiro. Interessante. Então vamos lá, seguindo o jogo. Ah, e essas conquistas aqui até me lembraram, que já foi confirmado, que quando sair a fase 45, vai abrir o fatídico 103%. E daí quem conseguir os 103%, vai conseguir a espada das 103 Lamentações. Só que como a gente já sabe, a última fase está prevista pra sair só ano que vem mesmo. Porque os desenvolvedores vão fazer o modo online primeiro. Ah, e falando sobre o modo online, abrindo o menu, nós podemos ver aqui que abriu uma outra opção, que seria essa taverna, que no caso está escrita aqui em breve. E pelo que parece, essa taverna será um lugar onde os... onde os jogadores vão poder conversar e tirar o X1 em tempo real. Vai ser como se fosse o modo prévio do modo online. E outra coisa que foi falado na live do desenvolvedor, foi sobre as poções. Que realmente, jogando esse modo, parece até que você está coletando as poções, sendo que você não pode usar nenhuma delas. Mas nesse modo daqui, ela é transformada em ouro instantaneamente. E no futuro, eles até vão tirar da loja. Caramba, tomei um dano monstruoso ali, só por causa do fogo. E no futuro, eles vão até tirar a poção da loja. Essa parte aqui é 1000QI. Ah, e na live, também rolou uma pesquisa pra saber se eles deveriam ou não nerfar a dificuldade, especialmente no HP dos monstros. Que pelo que parece, algumas pessoas reclamaram que eles estavam com muito sangue. Mas provavelmente, eu acho que vai ficar desse jeito mesmo. Ah, e pessoal, o vendedor fala algumas coisas diferentes agora. Então, por exemplo, na primeira vez que eu entrei na loja, ele falou sobre... Ele falou que os preços estão mais baixos e tal. E até ele até falou, tipo, eu te conheço de algum lugar. Como se ele já tivesse visto o nosso personagem alguma outra vez. Então, olha aí o André colocando mais linha na fogueira. Mostrando que o vendedor pode ser que seja assim, onipresente. Porque se ele for realmente onipresente, ele teria lembranças do meu outro personagem. Então essa frase faria mais sentido. É, e parece que nesse modo aqui a gente vai ter que ir com bastante calma. Não vai dar pra sair tryhardando matando os monstros por hit kill. Zoya aqui, já veio outro esqueleto. Eu vou trazer ele pra cá, pra trás. Porque aí vai ter mais espaço. Mano, agora que eu percebi que pela primeira vez eu tô usando uma estratégia pra matar os monstros nesse jogo. Bem da hora. Mano, esse vídeo aqui vai ficar muito aleatório. Vai ter comentário meu por cima da gameplay. Vai ter comentário durante a gameplay. Enfim. Tecnologia. Vish, morri. Ah, e essa fase aqui o pessoal tá da dificuldade de manter esse cara vivo. Mas uma dica é você comprar o martelo do trovão assim que possível. E também juntar dinheiro, que é 88 mil de moeda de ouro, pra comprar a armadura tanker umbraniano. Que assim, é a melhor armadura de começo. Então você já junta dinheiro pra comprar essa armadura e o martelo do trovão. Quando ele aparecer na loja. Enquanto ele não aparece, eu vou jogando com esse novo martelo aqui. Eu não sei se é novo, ou eles só mudaram o design dele. Achei bem interessante. Então vamos prosseguindo aqui. E vamos lá. Matar o primeiro boss do jogo. Tá bom, tá bom, mulher. Deixa eu matar o monstro ele em paz. Quer dizer, em paz não, né? A cara de tinhoso de sete pele. Ai, ai, ai. Ai, mamãe. Esse cara vai ser engraçado. E chegando no boss da cadeira, nós já podemos ver que, tipo, eu demorei bastante pra arrancar o HP dela. Tipo, ela tá com bem mais resistência mesmo. E no caso, ela não ficou vermelha. Geralmente ela fica vermelha quando tá acabando o HP dela, né? Então pode ser que isso seja um bug que no futuro vão consertar ainda. E galera, pra quem for beta tester, é assim mesmo. Vocês vão... Vocês provavelmente vão ver alguns bugs. E daí, caso vocês queiram reportar assim detalhadamente os bugs que vocês tiverem no seu jogo, é só você mandar um e-mail pra suporte arroba zantigames.com Beleza? Ele morreu, mamãe! Mas, de qualquer forma, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.